Vocês se encontram aqui no meu portal, esse é um blog, é um blog simples, que se chama ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, não precisam copiá-lo, é só lembrar, educação transformadora Moran, aí pronto, blog Moran, e vocês já encontram, o Google é ótimo para essas coisas, e tem o e-mail moran10.gmail, então, aqui nesse blog vocês têm muitas dessas discussões, temas, principalmente no tópico que está lá em cima, depois de dados pessoais, educação transformadora, aí trabalham muito, tem as tecnologias, estão mudando um pouco a página aí aos poucos, e aí tem vídeos, ok. Eu também recomendo esse livro Metodologias Ativas, para quem quer entender um pouco essa lógica do movimento pedagógico que está por trás, e como fazer isso, aí depois acrescenta as tecnologias. E agora eu vou passar umas slides, porque isso era uma apresentação que eu tinha em um outro evento, e veja, aqui eu, antes de passar para as ferramentas, é uma síntese do que eu falei rapidamente. O modelo básico é trabalhar com aula invertida, colocar algum desafio, um momento de compartilhamento e avaliação. Então, é um ciclo que você faz de muitas formas, mas aula invertida, desafio e tal. Aula invertida, nós já sabemos, então, que você pode, é o tempo que de cada estudante se preparar, pesquisar, não é só dar tudo pronto, conhecer um tema, uma questão, um fenômeno, um problema. Então, colocar recursos para verificação de aprendizagem, então, fazer alguns, usar o Kahoot, o Quiz, o próprio formulário do Google, são recursos para verificar a aprendizagem, que eles demonstram depois, em tempo real, o que que os alunos, quantos já leram aqueles materiais, e o que que eles compreenderam daqueles materiais. E o conceito de aula invertida, você pode fazer em casa, pode fazer na própria escola, fazer antes e depois você fazer atividades diferentes, ou no próprio online também, fazer aula invertida, e depois momentos síncronos. E trabalhar com desafios, vocês já sabem, aí são projetos, rotação, criar atividades que os alunos vão mudando, projetos reais, problemas, ou simulados, jogos, enfim, tem mil coisas aqui, os alunos contando histórias, eu não vou detalhar aqui, porque isso é um curso, são cursos que demoram mais tempo para... Mas, depois de tudo isso, tem um compartilhamento digital, e portfólios, murais, plataformas síncronas, então, quando você mistura o Moodle com a plataforma, você está trabalhando com várias, e o Moodle você pode colocar outros aplicativos, como o Padre, outras coisas mais, e depois ampliar a avaliação, de um lado diagnóstico, ver onde os alunos estão, essa ideia continuada, formativa, estão trabalhando com adultos, rubricas, entre pares, autoavaliação, enfim, e sempre ter um plano B, porque nem todos poderão estar sempre nos momentos síncronos, então, no mínimo, você tem que gravar aquilo que acontece para que eles assistam depois, mas, às vezes, você pode também criar um plano que você grava um áudio, ou você manda uma coisa por WhatsApp, enfim, usar as redes sociais, e até em lugares mais extremos, usar o roteiro impresso, como tem que fazer em algumas escolas de educação básica, rurais, em muitos lugares no Brasil. Bom, agora vamos me perguntar um pouco como fazer isso online, então, alguns recursos, estávamos falando de plataformas, é claro que, por exemplo, o Meet, hoje, ela foi bastante ampliada porque ficou gratuito para as instituições, pelo menos nesse período, e você pode colocar 100, 150 pessoas na plataforma, se tiver banda, claro, mas a mais popular foi o Zoom, o Zoom, ela, ela Zoom, porque ela foi muito esperta, assim, ela oferece 40 minutos de graça, para, mas se você quiser depois ficar mais tempo, você paga, mas ela, ela permite, assim, umas configurações muito diferentes, você pode trabalhar em pequenos grupos, em plenário, uma pessoa falando para todos, você pode mudar muito a configuração do conceito de sala, você pode transmitir para o YouTube, enfim, gravar, e essa é uma das plataformas que hoje está um pouco mais em evidência, você tem o Teams, a Microsoft, também é legal, você pode integrar, isso até tem várias, não é problema de plataformas, o problema nosso é um pouco de gestão de tudo isso, depois eu vou mostrar algumas rápidas, já vou falar primeiro, o Padlet, que vocês devem conhecer, que são murais, é como essa tela em branco que vocês estão vendo, mas onde cada um pode colocar em tempo real aquilo que você está trabalhando, pode ser um projeto, pode ser um portfólio, pode ser um comentário, isso dava para fazer, nós poderíamos estar agora a criar um Padlet e estar colocando nossas considerações agora nessa tela, cada um do seu lugar, compartilhando, então, o Padlet é isso, é um mural digital, e que tem muitas possibilidades, muitas possibilidades, estão me ouvindo? Sim, professor. Bom, eu ouço alguém falando, tela, stream, tem muitas possibilidades de fazer isso, e digo, isto pode ser feito online, como pode ser feito em sala de aula, os alunos, nos celulares, respondendo, ou do seu computador, então, são ferramentas síncronas, e que ficam lá disponíveis para que o aluno acesse também quando quiser, e você pode pedir que eles comentem, então, são ferramentas muito dinâmicas que os alunos gostam. Outra ferramenta que é muito interessante, é o Kahoot, que já é uma ferramenta um pouco mais gamificada, então, do celular, e todos os estudantes têm celular, eles podem trabalhar com desafios, responder, esses desafios podem ser em tempo real, e são gamificados, ou pode ser deixar um desafio para ser trabalhado, sei lá, você dá um tempo, 24 horas, então, os estudantes vão resolvendo um problema, podem ser desafios individuais ou em grupo, e eles são depois colocados aí dentro do do Kahoot, e todo mundo vê o resultado dos desafios, quem acertou antes, que tipo de solução encontrou, é bem legal, pode ser para avaliação, pode ser para trazer isso na pouco antes, trabalhar com um problema inicial, aqui, eu vou falar depois do Flipgrid, misturado com o Google Sala de Aula, porque isso é mais, para aqueles que não têm um ambiente como vocês, o Moodle, muitas escolas hoje, que foram para o remoto, eles usam o Google Sala de Aula, o Google Classroom, que é bastante simples de usar, e misturam com alguns outros aplicativos, coloca o Kahoot, junto ao Classroom, coloca o Palette, junto ao Classroom, então, para quem quiser começar, eu usaria o Google Sala de Aula e colocar alguns aplicativos, entre eles, o Flipgrid, já volto para ele, já explico daqui a pouco o Flipgrid, só para depois já não ter que voltar aqui, tem o Mentimeter, o Mentimeter é um aplicativo que poderíamos estar usando agora, em que eu coloco algumas questões aí para vocês, por exemplo, eu pergunto, quais são as três questões mais relevantes que vocês querem me perguntar, por exemplo, isso aí, elas aparecem já e eu vejo para a maioria quais são as três principais, ou eu posso fazer um questionário para ver o conhecimento prévio sobre modelos híbridos que vocês têm, e aí vocês respondem do celular em tempo real e todo mundo vai vendo as respostas em tempo real, então são aplicativos modernos para usar no online e que desde crianças, jovens adoram. Bom, agora, avançando em alguns aplicativos que são bastante fáceis, eles têm sempre uma versão gratuita, e se você usar muito numa instituição, tem uma versão paga que vale a pena, dependendo do uso. Por exemplo, o Padlet, eu acho que uma instituição deveria ter, para poder ter todos os recursos disponíveis, o Kahoot também, são baratos, vale a pena que vocês tenham. O EdPass também é legal para esta aula invertida, você coloca, faz um vídeo e você para o vídeo, dentro do vídeo coloca algumas questões, algum tipo de, não só pergunta, mas você pode colocar atividades para que os alunos desenvolvam, e com isso você faz com que o vídeo não seja somente um assistir, como se fosse vendo, estar na TV ou no, sei lá, na plataforma, sei lá, Amazon, qualquer uma, ficando vendo uma série, não, você está assistindo um vídeo, mas ao mesmo tempo tem que refletir sobre ele, tem que ir atrás de desafios e ele faz isso e você consegue ver os resultados de tudo isso em tempo real. tem outras, assim como o Padlet, tem algumas murais, que eles são muito animados, dá para fazer muita coisa em tempo real, em tempo real significa, você tem os alunos, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, e podemos estar construindo um mapa, uma sequência de dados, você dá um, sei lá, uma pesquisa histórica da linha do tempo e os alunos vão respondendo o que foi descoberto, sei lá, qual foi a primeira vacina, não sei o quê, como foi na gripe asiática, que tipo de soluções, e aí os alunos vão pesquisando e à medida que tem as respostas, eles vão colocando isso na tela e você vai vendo em tempo real, todo mundo vai vendo o que o outro coloca e pode corrigir e tal, essa ideia de aprender em grupos e ao mesmo tempo tudo isso fica disponível, é a vantagem do síncrono online com as possibilidades assim do compartilhamento e ao mesmo tempo que cada um se sinta representado, então o Jamboard ele vem com o Google, é uma ferramenta que é gratuita se você tem o pacote, mas ela também tem uma versão gratuita que vocês podem usar e aquele Flipgrid que eu falei antes isso é para grupos mais jovens eles são eu descobri o potencial do Flipgrid na verdade ouvindo os jovens porque eu não usava mas os jovens estão no Instagram e você vê no Instagram tem o Stories e eles gravam vídeos pequenos aí vocês vão na rede social os jovens já não querem o Facebook eles usam o TikTok e o TikTok tem um neto de sete anos me obrigou a ir para o TikTok porque ele só me mostrava vídeos do TikTok e me dizia avó, por que você não entrou no TikTok? aí eu entrei e eu cadastrei a ele como meu primeiro assim usuário do TikTok porque essas crianças de sete anos adoram gravar pequenos vídeos e acham legais e tem efeitos e o Flipgrid faz com que esses vídeos possam ser primeiro agrupados por áreas você pode ter assim uma espécie de um mapa com os vídeos ou pode construir um vídeo com esses vídeos e você pode também tem umas janelas para responder você pode comentar você pode devolver isso você como docente ou os colegas também podem fazer essas discussões são tópicos discussões a partir de vídeos então vejam vocês vão dizer poxa mas o meu curso é de pós-graduação mas os moleques hoje que estão fazendo pós-graduação muitos deles tem 20 anos 21 anos 22 anos são jovens e e se diz ah mas eu não vou ser especialista em vídeo não você não tem que ser especialista você tem que permitir que isso possa ser viável e se você não sabe fazer pede a um dos dos estudantes que você tenha um pouco de confiança que seja uma espécie de monitor para organizar esse trabalho só você desenha isso aí há cinco anos que eu participei no finalzinho desse desenho de um curso que está aí ensino híbrido personalização e tecnologia na educação da fundação foi Lehmann Península e que hoje está na plataforma Coursera entre outras e que ele tem a versão gratuita que você pode acessar os materiais depoimentos enfim vídeos e e e tem a versão paga se você quiser a certificação como todos os cursos do Coursera mas ela em português é legal tem mais exemplos da educação básica mas tem alguns do ensino superior aí você tem algo para entender um pouco o que é primeiro conceitualmente esse modelo híbrido como se faz essa ideia da personalização como você avalia dentro desse modelo como usa os recursos já com isso você tem toda uma série de coisas que são relevantes também alguns materiais que eu levantei rapidamente um pouco de apoio para vocês professores que estão indo para online para onde que eu começo vocês têm já seus cursos eu não pus aqui eu vou pesquisá-los mais mas eu gostei na a Unicamp ele fez um repositório com aplicativos tutoriais aulas online então você tem exemplos de aulas online de várias instituições públicas tanto das estaduais aqui de São Paulo como também dos institutos federais tem do Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem também da Escola Politécnica Instituto Politécnico de Coimbra material bem legal da Unesp então tem alguns materiais que eu recomendo e também tem aí algumas orientações da Universidade à Distância da Cataluña o OAC que fala um pouco como como estudar online nesse tempo de coronavírus e quando fala de estudar também está dando nossas dicas do que propor para os alunos que eles estudem e a e e a a a a a e e E aí